Hora de pegar a estrada. Virem à direita. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Recalculando. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Virem à esquerda. Virem à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois vire à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.